O tempo todo Deus está tentando chamar a nossa atenção. O tempo todo Deus está querendo nos despertar. Você ouve sermões, você ouve músicas, você ouve o tempo todo Deus dizendo pra você fazer coisas e a gente não faz nada. Nós cantamos tanto, Jesus eu te amo, volta Jesus e tudo mais, mas um desejo que tanto nosso coração que Deus é, não é esse. Quem sabe a gente canta um araná pela hora, vem Senhor Jesus, mas aqui dentro a gente pensa assim, Jesus espera me formar por mim. Não Jesus, pera, primeiro preciso conseguir meu emprego. Não Jesus, deixa eu casar primeiro. Ah não Jesus, deixa primeiro eu ter um filho. Gente, o tempo todo Deus está tentando nos despertar. Quantas vezes o princípio já falou pra você no teu coração e você que durou? Quantas vezes, quem sabe, quando você está no seu celular e aí você abre aquele grupo de WhatsApp que você sabe que você não deveria estar e você começa a receber esse tipo de mensagem que não deveria receber. E aí o Espírito Santo vem e fala assim, filho, você não deveria estar aí. Ou quando seus amigos começam a falar mal de alguém e você está na roda de amigos e eles começam a falar mal de alguém, com debulho, enfim, ficar denegrindo a imagem de alguém. E você está aí no meio, aí o Espírito Santo vem e fala assim, filho, tem um lugar que não é aí, para de falar, sai daí. E o que a gente faz? Nada. Quantas vezes, escuta aqui, quantas vezes você está sentado assistindo um filme e aí o Espírito Santo vem e fala assim, ó, isso aí não é cena pra você ficar vendo. Você não deveria perder tanto tempo com o sonho. E o que a gente faz? Nada. Aí você vai maratonar séries. Vira coisa maratonando séries. E o Espírito Santo vem e fala assim, ó, valeu quanto tempo que eu vou dizer que você está perdendo com isso? Será que isso realmente é edificante? Onde é que está a tua Bíblia? E a tua lição, você está fazendo? Ou você está fazendo só por cima para dizer que você fez? E o Espírito Santo fala, teu namoro. Você sabe que esse cara não te aproxima de Jesus? Você sabe que ele não é o melhor de Deus para você? Você sabe que realmente ele não está caminhando com você rumo ao céu? Ele não te incentiva a pureza, a santidade e o teu relacionamento com o coração de Deus? E o Espírito Santo vem falando para você, filha, pelo amor de Deus, esse cara não é para você. Não é o futuro pai dos teus filhos. E aí você é neimosa e você continua. E menino, você é a mesma coisa. A menina não te aproxima de Deus. Ela não é uma mulher virtuosa. Ela não é uma menina que abre a Bíblia. E você fica abrindo teu coração para uma menina que não abre a Bíblia. E o Espírito Santo fala, meu amor. Acho que essa aí não é o melhor de Deus para você. E o Espírito Santo fala e a gente faz o quê? É teimoso. E aí depois a gente quebra a cara e pensa assim, ó. Onde está Deus? Que Deus não me ama? Porque me deixa passar por essas coisas? Será que às vezes a gente está sendo teimoso? A gente não ouve, não faz nada.